A aventura de hoje é dar uma volta ao mundo em... 80 minutos! Piloto automático é com você! Eu tô pensando, a gente devia sair agora, antes que seja tarde demais. Já é tarde demais! E esta é a linha de largada. Demais! Comece a cronometrar! Segure-se! Podemos bater? Não! O piloto automático acha que está voando no meio de uma tempestade. Vai estar se esquivando dos raios. Legal! Holly, você não vai dar a volta no Globo em 80 minutos desse jeito. Precisamos colocar aquele botão de volta no piloto automático. Acho que posso alcançar daqui. Continuem jogando os sapatos! Um, dois, três! Tudo bem! Ainda tenho tempo para atualizar e circular o Globo em 80 minutos! Nível de combustível baixo. Aperte os cintos para pouso. O Polo Norte! É, é legal e tudo mais. Só que isso não devia ter acontecido. Tinha o botão, tinha a queda e... Holly, para! Agora, você acabou de dar a volta no Polo Norte. E, tecnicamente, isso significa que você deu a volta no Globo em 80 segundos. Aventura de hoje, corrida ao redor do Globo! Lá vai, bomba! Holly, minha limonada não fica mais gostosa com água de piscina nela. É, mas vocês viram meu mergulho? Vimos, Holly. Que parte vocês mais gostaram? Eu gostei da parte em que você estava embaixo da água. A parte quando eu girei, rodei e depois aterricei na água. Foi incrível, não foi? A Polly tem tanta energia, é impossível fazer ela parar. Nada é impossível. Ai, já sei! Vamos fazer ela parar botando mais pilha nela. Isso pode funcionar. Vamos fazer ela pular na piscina o mais rápido possível até ela cansar. Ei, Polly! A gente queria ver esse mergulho incrível de novo. Já que é mais rápido! Ótimo, eu adoro uma plateia. Olhem só! Volta! E aí? Desculpa, eu pisquei. Vocês não viram nadinha? Não, dá pra você fazer de novo? Bom felicidade! Eu não vi, por favor. Desculpa! Bomba, sei lá o quê. Acho que eu preciso de uma pausa. Finalmente, passe tranquilidade. Toca! Eu tô novinha em folha. Adoro uma sonequinha agora. Prestem muita atenção dessa vez, tá? Nunca subestime a energia da Polly. Hora do meu sono da beleza. Boa ideia. Por que é tão boa ideia? Porque a Polly vai pegar uma peça na gente enquanto estivermos dormindo. Do que você tá falando? Nem de sábado. Eu tô com muito sono pra essa bobagem, então eu vou pra cama. Mas se eu fosse vocês, dormiria de olhos abertos. A Polly não é a única aqui que gosta de pegar peças. Eu posso imaginar o que você quer fazer com o meu cabelo enquanto eu estiver dormindo. Eu posso ir pra casa, mas se eu comer, eu não vou dormir. Eu não vou pra cama primeiro. Bom, eu vou. Deixo vocês pela manhã. Eu tô com muito sono, mas se eu comer, eu não vou dormir. Eu vou dançar, isso vai me deixar acordada. Eu já vi esse filme um milhão de vezes. É tão relaxante. O ar frio vai me manter acordada. Tudo bem, isso também funciona. Essa porta é tão confortável. Eu só vou fechar os olhos por um segundo. Não posso. Mas, tudo bem. Ninguém vai pregar peça em ninguém. Feito! Bom dia, pessoal. Como isso aconteceu? Eu dormi bastante pra acordar cedo e bem disposta pra fazer isso. Uau! Eu pensei que a polêmica de fazer um simples piquenique. Mas o que vai ter? Cachorro quente, milho e sorvete. Ah, isso não parece tão extraordinário. Vão em frente, provem. Que delícia! Qual é o seu segredo? Cozinhar devagar sobre um vulcão em erupção. Ah, tá. Tá. É sério, é verdade. Esse gosto é da cinta da lava pouco antes de entrar em erupção. Só precisa de um paraglider à prova de fogo, um espesso super especial e um momento certo. E tadá! O cachorro quente mais perfeito do mundo. Me poupe. Eu vou fingir que acredito, mas só depois que passar o milho. O milho de névoa de nuvem? Ele só cresce no topo das montanhas mais altas. As sementes são jogadas por águias e molhadas pela névoa da... Polly Pocket, não existe isso de milho de névoa de nuvem? Não, é verdade. Isso é realmente uma história super extraordinária. E é verdade. Esperem até ouvir sobre o sorvete. Eu o chamo de afete-o-cinto-rodopiante da Polly. Batido num avião com as janelas abertas. Qual? É, essa não. Queríamos a verdade, não mais uma história da Polly. É, isso é incrível, mas não é nada disso. Ah, tá bom. Eu comprei no supermercado. Ah, eu comprei. Bom, onde eu deixo o resto do aperte-o-cinto-rodopiante? Ah, meus amigos não conseguem comer tudo. Eu preciso de um lugar pra manter bem gelado. Ah, o Paulo Sul fica muito longe. Aqui está. O livro de receitas secretas da minha vovó. Que receita é essa? Ah, o prato mais delicioso já calhado. Aventura de hoje é comer o prato mais gostoso de todos. Pode fazer pra nós? Bom, é o mais delicioso, mas também é o guisado mais fedido do mundo. Fedido, mas muito gostoso? Muito, muito gostoso. Vamos lá. Não dá pra fazer o guisado de alho da vovó sem alho, né? Estrela, eu tenho que olhar na receita pra ver. Ups. Ah, isso vai deixar ainda mais delicioso, não vai? E super, hiper, negra e fedido. Eu acho que se a gente botar de alho, eu não vou explicar isso. Eu não cheguei tão longe pra ficar com medo e fugir de um guisado. Ele caiu, ele caiu. Pegue os pés dele. Puxa, eu acho que deve ter ficado tão bom. Mas como vamos conseguir chegar perto o suficiente pra descobrir? Eu tenho um plano. Eu só preciso de uma colher, uma fita, sapatos colantes e... Um avião a chato. Quem tá comigo? Ignição. Não! O guisado da vovó estava tão incrível. É, mas... Delicioso. É, mas eu ia dizer que... Muito, muito, muito divertido. E as jujubas são mandadas pra dentro desse tonel de sorvete pra fazer... A jujuba gelada é a surpresa da minha. A aventura de hoje tem a ver com deixar a Lia feliz. Ah, meu colar, eu perdi. Isso faz do colar um descolar? Mudança de planos. Tudo bem, Laila, como é que ele é? É oval e é grande, brilhante e vermelho. Aqui está o colar, mas tem o rubi. Ele parece com isso? Ah, você encontrou! Não exatamente, é só uma jujuba. Isso quer dizer... Parem a máquina de jujubas vermelhas! Vamos achar aquele rubi. Mas qual delas é? Aqui não é mole. Tudo bem, comecem a apertar. Nenhuma dessas são rubi. O que a gente vai fazer agora? Parem essa jujuba. Se ela entrar no misturador de sorvete, nós nunca vamos encontrar. Ah, rubi! Ela não vai conseguir! Não! Peguei! Uma ajudinha aqui! Você pegou? Quer dizer... Isto? Obrigada! Eu estava guardando este. Delícia! Esqueci de mencionar que era um colar de jujubas. Rubi vermelho é o meu sabor favorito! O colar perdido foi encontrado. Quem quer sorvete? Eu quero! Eu quero! Então, quem quer ir? Ah, Laila! Quem, eu? Ah, eu já fui! Duas vezes, na verdade. Você não foi nenhuma vez. Mas a luz está nos meus olhos. Laila, não tenha medo! Eu não tenho medo! Bom, nesse caso, aqui está o equipamento de segurança. Mas eu... Acabei de comer. Uau! A aventura de hoje é para ajudar a Laila a parar de dar desculpas e se divertir. Não vai rolar, Polly. Eu sou super alérgica à altura. Ah, tchim! Eu não caio nessa. Nem eu. Eu estou muito alto agora! Uns 30 centímetros mais alto do que a última vez que perguntou. Um movimento em falso e eu me esborracharia lá no chão. Tem alguma coisa no meu rosto? É uma gota de suor. Suor faz o meu gloss escorrer. Alguém me assopra! Tem mais alguma coisa que você precise? Bom, eu estou morrendo de sede. Tá aqui. Mais gelo. Meu batom precisa ser retocado. Eu estou usando essa roupa já há algum tempo. Alguém pode comprar uma nova para mim? Olha, eu estou exausto. Eu sou a única que está subindo na vida aqui. Vou precisar de outro pedido de batata frita pelo meu esforço para fazer isso. Tudo bem. Quando eu contar até três, façam cócegas. Isso é para o seu bem. Meu querido, querido chãozinho. Eu poderia beijá-lo. Só não me peça para fazer isso por você. Pessoal! Eu já disse que eu sou super alérgica a... Chão! Isso não dava em ontem. Bem-vindos ao Clubinho da Polly. Tem lugar para todo mundo. E vocês chegaram bem a tempo de me ajudarem a terminar a decoração. Aventura de hoje, construir sua própria diversão. Dá até para fazer uma quadra de basquete. Está brincando? Esse lugar pediu uma festa. Você pode fazer a sua festa em qualquer lugar. Este é com certeza o espaço para a arte. Dá para fazer as minhas experiências. Tire essas suas coisas de explodir da minha mesa de jantar. Aqui vai ser um espaço para a arte. Poderia ser um centro de resgate da vida selvagem. Pensei que houvesse espaço para todo mundo. Não! Se ao menos pudéssemos deixar este lugar maior para construir. Nossa própria diversão. É uma ideia boba, mas pode funcionar. Só preciso de alguns suprimentos. Essa que é a sua solução? É! Agora deve ter espaço para todo mundo. Delícia! Jogar basquete de cabeça para baixo nunca foi tão fácil. Ah! Ah! Talvez eu deva criar outro espaço. Aventura de hoje. Laila e Chrissy serão entrevistadas esta tarde por Que Linda Chique! A repórter de moda mais famosa do mundo! Eu atendo. Surpresa. Ah! Que Linda Chique? Sim. Chrissy e Laila, é para vocês! Não podemos atender. Temos que nos arrumar para... Que linda! Já chegou? Estão prontas para mostrarem a sua nova linha de moda, não estão? Sim. Só um minuto. A gente vai se trocar. Como estão indo? Eu disse para a Laila ir pegar os vestidos novos há tempo. E eu disse para a Chrissy que era ela que tinha que fazer isso. E o que aconteceu foi que ninguém foi buscar as roupas. Isso mesmo! Ah, qual é? Será que é tão difícil? Tá legal? Já sei. A primeira regra da moda? Usar com confiança. Aqui está o novo visual de vocês. Ah, essa não. De jeito nenhum. Não precisam de reforços. Ah, uma roupa de bailarina e uma cauda. Existe alguma nova tendência frufru acontecendo por aí de que nunca ouvi falar? Você não, ahm, ouviu que... Miau? Bom, isso não é bem o que eu esperava. Eu estava nos passando e ouvimos que vocês são as designers que criaram o novo visual Miaulídeos. Não é fantástico? Eu tenho visto de tudo, mas nunca nada igual a isto. Emocionante! Isso vai fazer história. Miau? Legal. Abóboras roxas maduras cultivadas com amor para a grande feira e... 21 formas de tortas. Oh! Ai, eu só tenho 20. Ai, eu vou ter que ir até a loja pegar uma forma de torta. Quem é que vai olhar as abóboras roxas e mantê-las a salvo? A aventura de hoje é cuidar da horta. Tudo bem, você tem que ser muito, muito cuidadosa com... Pode deixar. Ah, sua horta está segura comigo. Você roubou sua última abóboras roxa! Não! Só sobrou uma abóboras roxa! A Kirstie vai ter um ataque quando vir que não tem o suficiente. Ai, é isso! Alimente a planta! É garantido que cresce super rápido. Você não vai tocar nesta! Quem está rindo agora? Uau! É, você está rindo. Polly! Kirstie, eu só quero dizer que... Eu não sei como você faz isso. É sério! Realmente não sei. Vamos brincar de verdade ou desafio? Mas você nunca escolhe verdade. É, e já está escuro. Vai, por favor. Mas ela sempre nos desafia a fazer coisas impossíveis. E se ela vai primeiro, quando não consegue... Então, finalmente, escolhe verdade. Eu te desafio a subir no topo da árvore mais alta da floresta e trazer uma pinha tripla a menos que prefira e escolher verdade. Não, desafio! Mas está tão escuro e assustador. Ah, eu já volto. Se ela for primeiro, se ela não conseguir... Espera aí, pinhas triplas raras não deveriam vir em três? Tinham três até eu encontrar aquele urso pardo. Urso? Nunca ouvi falar disso nesta floresta. Eu posso provar. Eu quase peguei ele quando um bando de leões folgados puxiu e plantou o urso. Mas eu peguei um pelo do leão. Isso é um pelo? É a prova. Mas não tem leões por aqui. Me desafiem a trazer os leões. Leões? Eu tenho um desafio. Manda! Eu desafio você a escolher verdade. Isso é um desafio! Não tem nada para temer nesta floresta. Eu inventei tudo. Polly, por dizer a verdade, eu acho que você venceu. Com certeza! Vamos brincar de novo. Desta vez, verdade ou desafio? Vocês não vão acreditar! Lady Singly! Ela vai se apresentar hoje! Mas onde vai ser o show? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Ela poderia até se apresentar no seu quintal. No último blog dela, ela escreveu um recado que parecia... A Dorie Eiffel era uma pista! Quanto tempo para chegarmos em Paris? Chrissy e Lila! Vocês viram a entrevista que ela deu outro dia? Aquela que ela estava em frente às palmeiras? Nativas do... A Bahia, o que estamos esperando? Entenderam tudo errado! Polly, sinto muito, mas você não sabe tanto de Lady Sincrony como nós. Eu pensei ter ouvido a música dela, Sushi, Sushi, Sushi. Esta superfã está indo para o Japão! Esperem, pessoal! Polly? O quê? Não, eu não consigo ouvir! Eu falo com você do show! Lady Sincrony! É a Polly. Ela disse que sabe onde será o show de verdade. Acha que é possível? Polly, nós vamos te mandar um vídeo do show que será em... Tóquio! Aloha, Polly! Não dá pra conversar agora. Aloha significa tchau também. Então, aloha! Alô? Alô? Ele desligou. Eu me sinto tão traída. Nenhum show! Nada está acontecendo. Nada está acontecendo aqui. E a não ser fogueiras e também... Oi, pessoal! Já que não querem me ouvir, deviam ouvir a... Lady Sincrony! Lady Sincrony é incrível! Sushi, sushi, sushi! Dois, quatro, seis, oito... Isso! Kirstie, conseguimos! As cadeiras da frente são todas nossas! Eu nunca tinha estado na cadeira da frente antes! É assustador, emocionante e divertido! Ai, essa longa espera vai valer totalmente a pena! Esse vai ser o... O melhor dia de todos! Com licença, não pode furar a fila! Furando! Furando aqui! Vai fazer alguma coisa a respeito? Dois, quatro, seis... Não! Ele vai pegar a cadeira da frente! Os dois? Ah, tudo bem. Isso não é importante. Isso é importante! As cadeiras da frente são as melhores! Com licença! Nossa! Ah, sabe, minha amiga e eu, queríamos muito sentar na fileira da frente, então... Ah! Ah! Ah, não! Ah, isso não foi bom! Foi o contrário de bom, isso sim! É meio estranho, mas pode funcionar! Ah, eu posso... Pode, o quê? Eu posso cuidar desse valentão de uma vez por todas! Acho que já era! Ah, talvez no ano que vem você seja alto o suficiente pra andar na montanha russa! A melhor volta de todas! Eu adoro essas estradas! Ah, nossa! Olhem aqueles penhascos! Vocês viram? Ai, gente... Essa foi boa, Cris! Ninguém está prestando atenção nesse lugar incrível! Por isso, a aventura de hoje é sobre... Como ter uma aventura! Oi, Rick! O que está fazendo aqui? Está perdido? Ah, isso é um parque. Como eu estaria perdido? Ai, não! Estamos perdidas! Cuidado! Estamos perdidas! Você está perdida? O que nós vamos fazer agora? Devemos continuar! Podemos encontrar um lugar pra fazer piquenique! Essa é a parte que eu mais gosto! Aqui é onde... Onde... As últimas pessoas que fizeram piquenique se perderam e nunca mais voltaram pra casa! Nunca! Eu acho que eu já ouvi sobre isso! Foi estranho! Se eu for ficar perdida, vou fazer isso em grande estilo! Laila, quanto gloss nós temos? Um! Escuta aí, se a gente não conseguir mais... O quê? Só? Quanto acha que podemos durar com um tubo só? Oi, Rick! Você está perdida? Eu? Não! Mas elas estão! Eu só estava procurando a aventura! Só tem um pontinho de bateria no meu telefone! Me dá! Talvez eu consiga conectar o transmissor pra... Oh, não! Não funciona! Não! Então, quanto tempo acha que elas vão levar pra perceber que nunca saímos do parque? Contamos pra elas? Não! Nossa, tá tão quente que dá pra fritar um ovo na calçada! Eu não saio da piscina por nada nesse mundo! Ainda bem que não tivemos que ir com o Rick hoje! Por quê? O que ele tá fazendo? Tá na maratona de skate arrecadando fundos pro centro de resgate de tartarugas! Legal! Na verdade, não é legal! Tá muito quente! Espero que ele esteja bem! Rick! Oi, Polly! Você está bem? Não está muito quente pra fazer uma corrida hoje? Não, eu tô frio! Quer dizer, eu tô quente! Não tô rando, mas tá mais ou menos quente! Tá com calor? Não, ele tá bem! Ele sempre fala assim! Tem certeza que você tem que fazer isso hoje? Eu não posso desistir! As tartarugas estão contando comigo! Oi, Rick! Tô dentro da piscina! Tomando limonada! Gente! Ela disse... Limonada? Ela disse... Limonada? Rick? Limonada? O Rick precisa de ajuda! A aventura de hoje é ajudar o Rick a se refrescar! Quem vem comigo? Eu! Eu vou! Fica bem aqui na piscina! Não vou sair da água! Isso vai funcionar perfeitamente! Uma limonada! Se não dá pra trazer o Rick até a limonada, leve a limonada até o Rick! Hoje será o melhor dia, junto a Poli e duas amigas, pois eu sou com duas amigas, com Poli e sempre o dia será genial!